No contexto da arte da performance, mais um latino, Alexander Del Rey, do Chile, nos ensina, entre outras coisas, como é performar o festival de performance. Bom dia, bom tarde, bom noite, se assiste depois, ou se está vendo agora, é a tarde do dia 20 de maio, no jueves, para mais uma edição do Perfo Latino, hoje com meu grande amigo, Alexander Del Rey, que é o promotor de um importantíssimo festival, é também um artista da performance, e um importantíssimo festival em Chile, de onde vem ele, que se chama Perfo Link, e que, em meu juízo, é um dos mais importantes, sim, um dos mais importantes dos festivais da América do Sul, porque já recebeu, neste festival, alguns dos nomes mais fundamentais da performance do mundo inteiro. E isto é algo muito especial, nós aqui, em Brasil, tivemos a oportunidade de irmos ao Perfo Link, também tivemos a oportunidade, que foi muito boa, de colaborar com Perfo Link, algumas vezes, com o festival que fazemos aqui, o Perfo, em Brasil, em São Paulo, quando estávamos em São Paulo. Então, Alexander é um grande amigo, um colaborador, estive quando eu ainda estava na Universidade, da Pontificia da Universidade Católica de São Paulo, e agora está aqui, uma vez mais, neste programa, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Universidade Federal de Recôncavo de Bahia. Este, nós agora estamos desde, este é o terceiro programa que fazemos com os artistas de Latinoamérica, e tentando fazer uma conexão mais próxima de nós, com os outros da América do Sul, principalmente, mas também há ideias de falar com os outros da América do Sul, e já começamos com o Victor Sousa, de México. O Perfo Latino vai, é apresentado uma vez por mês, no terceiro, o terceiro Jueves, às 15 horas, aqui está em português e em espanhol, e Perfo Latino é o primeiro programa que tem notícias em português, mas em português eu falo, porque Alexandre vai falarmos em espanhol. Então, Alexandre, princípio por te perguntar, falar um pouco sobre o começo da nossa amistade, que foi uma colaboração, se não me lembro bem, tivemos contato contigo através de Inácio Pérez, e desde 2013 que começamos uma colaboração com o Perfo Latino. Isso foi muito importante, eu vou dizer para nós, como festival, que ganamos uma dimensão internacional com isso, mas eu queria te perguntar, então, mas já sei o que vai responder, mas de todo modo, quando você começou a fazer festivales, e se você pensou em um festival como nós pensávamos, também com um gesto de performance. Bom, sim, efetivamente, primeiro que não agradeço a convidência a participar neste encontro, nesta conversa, que é muito interessante e muito importante voltar a comunicar-nos, porque tivemos essa colaboração interessante de alguns anos entre os dois festivais que nós estávamos organizando, mas, obviamente, as portas ficam sempre abertas para as colaborações, para mim, em lo pessoal, é muito importante seguir ahondando as colaborações na América do Sul, e no resto do mundo latino também, por suposto. Então, isso para mim é muito relevante. Bom, eu comecei antes de Perfo Link, eu tinha uma organização que se chamava Perfo Puerto, nós começamos esta organização junto com a Alejandra Herrera, que hoje em dia vive em Los Ángeles, nos Estados Unidos, e trabalhamos entre 2001 e 2008, produzindo festivais que foram os primeiros festivais que se organizaram em Chile, com artistas de todo o mundo, e apresentamos cerca de 14 festivais internacionais em diferentes lugares, também produzimos alguns festivais em outros países da América do Sul, e sempre com um pouco a ideia de trazer a performance internacional a América do Sul, que nós pensávamos que estava bastante distante nesse momento. Eu, em lo pessoal, comecei na performance muito antes, e produziu o primeiro festival de performance que existiu em Chile, até onde eu sei, em 1997, que foi um festival feito um pouco aprendendo a fazer festivais, porque ninguém nos ensina isso, você bem sabe também, tem que aprender equivocando muitas vezes. Então, eu parti fazendo esse primeiro festival por minha conta, basicamente juntando meus ahorros e trazendo alguns artistas internacionais, em um festival mais pequeno, obviamente, mas foi minha primeira experiência de aprendizagem. Uma vez que nós terminamos a organização de Perfopuerto, porque Alejandro Herrera, que vivia em Chile no momento, se foi a vir Estados Unidos, então, a mim me parecia mais razãoável terminar essa organização e fundar uma organização nova. E esta organização nova nasceu por uma ideia, uma conversação que eu havia tido com Ignacio Pérez e a Idana Rico de Venezuela, porque eles haviam estado trabalhando em seu país durante um certo tempo, eles haviam tomado uns talleres também com mim e com Alejandra, em algum momento que fizemos em Venezuela. Então, haviam eles também desenvolvido uma atividade local dentro de Venezuela, eu propuse que fizemos uma organização em que pudéssemos tentar integrar a região latino-americana com algum tipo de intercâmbios, conhecimento mutuo, enfim. Então, partimos com essa organização, em 2009, Perfulink, e, bom, ela teve muitas transformações através do tempo, porque é uma organização muito dinâmica que se foi ajustando às realidades que estamos vivendo, que são muito mudanças em Latinoamérica, como todos sabemos. Os mudanças às vezes são muito rápidos e muito visíveis. Exato. E às vezes muito violentos também, então, temos tido que estar um pouco adaptando-nos a o que vai acontecendo e gerando modelos de fazer estes encontros, festivais, talleres, às vezes, conferências. temos feito diferentes tipos de atividades para promover a performance, não somente em Chile, mas também através da integração com diferentes regiões. então, normalmente estamos tentando estabelecer estes puentes com diferentes lugares de Sudamérica, em lo particular, mas também, com México, temos feito alguns projetos com a Argentina, e, enfim, estamos sempre pensando nisso. E, no momento em que, a sugerência do próprio Ignacio Pérez, nos conectamos com vocês, com Lucio, com Gracie e com o Festival Pérez For, foi muito importante para nós também, porque era abrir um primeiro ponte com o Brasil, que a nós sempre nos faltava. Sabendo a importância que tem o Brasil no continente, às vezes é difícil romper essas barreiras lingüísticas, em primeiro lugar, mas também dessas fronteras, que às vezes são mais bem de ordem político, social, de outra natureza que não é... E, além disso, o que passava é que, bueno, teníamos, quando começamos uma organização semejante à tua, que era a Asociação Brasileira, o que pensávamos com o Brasil Performance, era de fazer algo que poderia ser, e hoje percebemos que isso é muito pouco, mas pensávamos em ser uma asociação nacional. En tanto que, que em Brasil, tudo é muito mais complicado, porque, na verdade, o país é muito, muitos países em um suelo. Exato. É uma extensão territorial muito grande. Muito grande. E, ainda, quando começamos, não sabíamos, inclusive, os outros que existiam, tudo foi surgindo, então, havia outros festivales antes de nós, outros, mas, mas, mesmo em Brasil mesmo, não nos comunicávamos. Às vezes, estávamos no interior de São Paulo, na capital, e não sabíamos da existência uns dos outros. Por um lado. E, por outro lado, está, o intento de trazer com invitados internacionais, desde o princípio havia, mas nos três primeiros festivais tivemos uma sorte, porque, no primeiro estava Valentim Torres, que, na época, venia a Brasil em 2010. depois tivemos a felicidade de ter aqui, ainda em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, Felipe Ehrenberg, que já se foi, mas estava com nós nessa época. E, depois, só então, pensamos, tivemos a possibilidade de fazer um passo a mais, que foi quando começamos a colaborar, que, então, ganamos esta, perspectiva, tínhamos a mesma impressão, que era tudo muito distante, que seria muito difícil. Incluso me lembro que Aidana e Inácio, que estivemos no Brasil, por minha invitação para uma curadoria, que eles me falavam de Black Market, e tudo isso, e meus olhos brilhavam, pensando em essas coisas. O que conseguimos, bom, depois, depois, vem o Guilhermo Gómez que já havia venido antes, tudo isso, mas nunca conseguimos, por exemplo, nós conseguimos fazer muitas outras coisas, mas não conseguimos, por exemplo, fazer o que você fez, que era o Black Market e o Black Market Internacional. Queria também que falasse de isso, porque isso é uma coisa que aqui no Brasil não se sabe muito, sobre essa cena, essa cena internacional, por exemplo, em os festevales de verão em Europa, e tudo isso. Às vezes me perguntam, como é isso de festevales de performance? Bom, o festival de performance vem junto com muitas coisas que se passam em Europa, principalmente no verão. Então, queria que falasse um pouco sobre essa organização de festevales de reunião. Claro. Bom, é bem interessante considerar isto, porque a cena internacional de performance funcionou com essa lógica de festevales que normalmente são na época de verão em maioria dos países, aunque não exclusivamente, também há alguns países que os têm em diferentes épocas. em inverno, em inverno também, claro, mas o interessante é que isto existiu desde, eu diria que desde o começo dos noventas. Um dos organizadores que começou a desenvolver festevales muito tarde foi Seiji Shimoda em Japão. E eu conheço ele há bastante tempo e em uma época eu lhe perguntou como começaram esses festevales para ele. E ele me contou uma anécdota que me parecia muito interessante porque de alguma maneira coincidimos nisso. Antes de que começaram esses festevales nos noventas em Asia, em Europa, em diferentes lugares do mundo, existiu um festival em Estados Unidos, que aconteceu na cidade de Cleveland, em Ohio, que era o Cleveland Performance Art Festival. Durante uns 10 anos estuvo funcionando, começou nos 80 e terminou nos 90. E a experiência que todos os que havíamos participado, porque eu participo em esse festival uma vez, Seiji Shimoda também participou e assim, muitos organizadores do mundo participaram aí. A experiência que ele me contava é muito similar a que eu tive, e é que havia tenido uma experiência muito mala nesse festival. Era um festival onde se faziam as coisas exatamente como nós sabíamos que não se deveriam fazer. Os artistas eram tratados de uma maneira muito solidária, enfim, havia muitos problemas. E Seiji Shimoda me disse, eu depois de participar nesse festival e saber da mal experiência que tive, voltei a Japão e disse, eu vou fazer um festival. Não vou fazer a mesma coisa, sim, sim. Mas não vou fazer dessa maneira, vou fazer um pouco mais amigável, pensando que os artistas que vão participar são meus colegas, não são contratados para fazer uma função, um trabalho que lhe pagam e depois se vão. E esse mesmo modelo começou a aplicar em muitos lugares do mundo, curiosamente. Meu primeiro festival, a motivação para mim para fazer meu primeiro festival internacional em Chile foi também a mesma, como ter esta malha experiência e tentar fazer algo de outra maneira. E, bom, assim é um pouco a lógica que a dominou o mundo desde os 90 em adeus. E, com a única excepção importante que tem que fazer é que, em México, os festivales tiveram um carácter institucional. porque, porque, porque exterça... Porque em México tem exterça, falamos muito sobre isso e com Víctor. Com Víctor, claro, porque, em fundo, há uma lógica muito distinta que há uma instituição que promovido a performance, que desenvolveu um projeto por si mesmo. Mas o resto do mundo funcionou com esses festivales, em certa forma, de organizações independentes, que tentaram fazer um acercamento entre as distintas regiones do mundo. isso. Isso foi, no fundo, a motivação central. E para nós, por exemplo, em Perfolim, temos tentado estabelecer esses puentes, primeiro, na América do Sul, mas também com o resto do mundo, invitando gente de todas as regiones do mundo. A estas alturas temos invitado de todos os continentes, mas além disso, além da quantidade de invitados, dos países que temos invitado, o importante foi como gerar esses puentes de colaboração, de conhecimento mutuo, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho a sorte de ter participado em muitos festivales internacionais em todo o mundo, mas, sem embargo, a gente jovem que está tentando começar na performance não teve a mesma oportunidade de ver esses grandes artistas, por exemplo, que há no mundo, que se estão presentando hoje em Europa, em diferentes lugares. Então, para mim, a motivação primeira foi trazer esses artistas e que possam ser vistos também, porque isso serve como um mecanismo de aprendizagem muito rápido, que é entender, mais além das fotos que você pode ver no livro, mais além de um site web, mais além de, incluso, de um vídeo que pode existir online, a possibilidade de ver a um grande artista como, não sei, Alastair MacLennan, Boris Mislone, Marilene, Marilene Narsen, de ver eles trabalhando, ver como construem seus trabalhos, para mim, foi impagável, é um dos grandes benefícios de organizar um festival. e, o que passava com nós, é que não tínhamos, até, até, nós mesmos também não tínhamos essa experiência, então, foi como se estuviuermos nesta época anterior a Exereza, tudo isso, como Orozco ou outros que leiam, veiam as fotografias de Chris Budd, e, 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 o que passava em Brasil, e, o que passou em Brasil, é que, a partir de 2010, tudo se cambiou muitíssimo, e, 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 então, hoje, já temos uma boa parte, infelizmente, não os Black Market que tentamos diversas vezes, mas, nós, uma boa parte de estes já vim, e, inclusive, bom, teve esta imensa exposição de Marina Abramovich em 2015, que mudou tudo isso, e, mas, eu queria que falasse então um pouco mais de Black Market já que falaste de Boris e de Alistair da Clemen. Claro, também a experiência, para mim, a experiência anterior que tive com PerfoPorto, em particular quando organizamos o primeiro congresso internacional que quisimos fazer sobre a performance, isso, e, eu ia perguntar, porque estava já marcado para perguntar no livro, sim, o primeiro congresso internacional do arte de performance que foi do 14, 17 de novembro de 2005, isso é incrível, em Valparaíso, em esta lindíssima cidade, que sempre temos muitas saudades de Valparaíso, de Valparaíso, por supuesto, incrível cidade. Sim, bom, esse projeto para nós, porque esse é um projeto que eu fiz com o Alejandro Herrera, foi, de alguma maneira, como um sonho que nós tínhamos de desenvolver este encontro de conhecimento de uma geração inteira de grandes artistas do mundo. Tivemos a oportunidade de ter juntos grandes artistas como André Steeb, Boris Nislone, Alastair MacLennan, Marilyn Arsene, enfim, Paul Cuillard de Canadá, e o interessante que teve, aparte das discussões que tínhamos, porque tínhamos sesões de conversación, conversaciones muito performativas muitas vezes, não eram conversações formais nem seriam, em muitos casos, como parte de, durante o congresso durou toda uma semana, então, na manhã nós tínhamos essas sesões em uma sala muito formal, que é para fazer conferências, basicamente, e onde se discutiam muitos temas muito interessantes dentro de o que é a percepção da performance das diferentes regiões do mundo. Tivemos gente de ASE nesse festival também, mas adicionalmente a essas conversas e discussões e talleres que fazemos, também tivemos uma mostra com trabalhos de grandíssimo nível, é uma das mostras que a mim me deixou satisfecho de tudo o que é feito até o momento. Por exemplo, tivemos um dia de performance duracionales, que foi um dia de discussão só sobre este tema. E tivemos a apresentação de trabalhos duracionales simultaneamente em um dia completo, começou às 12h do dia, na verdade que começou às 5h da manhã desse dia e terminou às 10h da noite. Então, foi um dia completo duracional com grandes artistas que fizeram grandes trabalhos simultaneamente, então, a oportunidade que tiveram os espectadores de ver simultaneamente a esses grandes artistas nos abriu a nós esta inquietude de seguir desenvolvendo esses trabalhos no tempo. Bom, a partir das conversas que, por exemplo, nesse mesmo congresso eu tive com Boris Miss Loni, sempre me quedou a sensação de... Eu lhe propuse nesse momento, nos gostaria muito trazer a Black Market Internacional completo, fazer uma gira por Latinoamérica, enfim, pensamos nesse projeto muitas vezes por razões financeiras, nunca chegamos a desenvolver porque o custo que tinha era bastante alto e eu tentei fazer asociações com múltiplas instituições internacionais que nos podiam apoiar, mas sempre tivemos algumas limitações ao respeito. então, me tive que contentar por no momento com traer por separado alguns deles, mas sim, nós decidimos fazer um projeto local com alguns dos artistas que estavam funcionando nesse momento, incluindo Ignacio Pérez, que estava por esse tempo vivendo durante um par de anos em Chile, e formamos um projeto chamado Black Market Chile que se conectou com este projeto de Black Market International. tivemos por assim de Boris aceitando que nós participáramos e seguíamos um pouco a investigação que eles haviam começado, e foi muito interessante porque nós estudiamos bastante a forma de trabalho de Black Market International, obviamente adaptamos as condições que nós temos, tivemos bastante oscilação também de invitados, a vezes incluímos mais pessoas, mais artistas que residentes em Chile nesse momento, apresentamos diferentes formatos de trabalho também, e, bom, em algum momento sempre tivemos a esperança de apresentar um evento com Black Market e também fazer algumas colaborações. Bom, eu tive a sorte de, no ano 2007, de participar em um festival que é muito importante que se desenvolveu em Glasgow, em Escocia, e nesse festival que me convidaram estava Black Market International fazendo uma residencia durante toda uma semana, então me convidaram a participar um dia em particular com eles, porque estive desenvolvendo bastante cercanía com a organização, e tive a grande sorte de fazer um trabalho junto com Black Market International como especial convidado especial. E, bueno, simultaneamente esse mesmo dia em que eu participei com eles estive também Esther Ferrer, então para mim foi uma doble satisfação de fazer um trabalho junto a Esther Ferrer, que é uma grandíssima artista, muito respeitada em todo o mundo latino, obviamente. Inclusive em Brasil. mesmo em Brasil, claro. E, claro, em Brasil. Sim, por supuesto. E, bueno, a experiência foi extraordinária porque é conhecer a Black Market trabalhando desde adentro, desde as discussões que eles têm quando elaboram um trabalho que é muito complexo como desenvolvem apesar de que o trabalho é sobre a premisa de que é o arte do encontro, portanto, a forma de relacionar-se, a forma de estabelecer um trabalho é a partir do cruce entre os diferentes artistas, claro, mas, sem embargo, é uma forma bastante complexa de trabalho. tem muitas ramificações de ordem filosófico e de ordem físico também, obviamente, então, é uma experiência muito extraordinária de conhecer desde adentro. Todaí tenho pendente poder mostrar o trabalho em algum momento porque é algo que para mim é uma deuda pendente ainda por desenvolver em algum momento. mas, de todos modos, o que conseguiste foi participar deste encontro, mas, ainda, não foi possível vir todos os black markets para o Chile. não? Sim, por claro. Temos que explicar isto. Há pessoas que estão nos assistindo que, obviamente, não há, não é como este, Ferrer, os integrantes de black markets e mesmo black markets é algo que ainda não é tão conhecido no Brasil. O difícil de black markets sobre todo agora é que, bueno, há alguns de os integrantes que eram velhos que já foram, como Liu Wen, por exemplo, que o conheci em 2011, em Quebec. Há outros que... Norbert Klassen também. Norbert Klassen também. Que também me moriu. E também e também teve uma sorte, não tão boa quanto a tua, mas, teve uma sorte de conhecer, por menos, que foi uma grande sorte, penso eu, de conhecer a Michael de La Chance em Quebec, que é o autor do texto dos 15 pontos, da teoria do black market, que vou colocar o link no vídeo, estará o link deste, está no vídeo, vai estar abaixo aqui, o link para o documento dos 15 pontos, 15 pontos sobre black markets. Mas, o difícil era, é que alguns dos integrantes são veteranos de performance, fazem performance há muitos anos, já estão mais velhos, têm, às vezes, dificuldades para viajar para distâncias muito grande. Isso fala muito também das diferenças globales, por exemplo, agora, com a pandemia, e tudo isso, há alguns dos países como nós, por exemplo, que não podemos, algumas pessoas não se arriscariam a vir, há interrupções de voos, tudo isso, então, tudo isso impacta, tudo isso é importante quando se pensa em uma organização de festivales, tudo isso. Então, mesmo quando tivemos a oportunidade com o SESC, que tínhamos um 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 melhor para fazer isso, ainda era impossível, fizemos uma previsão, mas era impossível, ficava caríssimo para vir. E ainda eu sei que eles também viajavam nesse mesmo esquema que você falou, que era muitas vezes, isso é uma coisa que me parece muito interessante, não havia necessariamente, havia vezes em alguns festivales, há um pressuposto para as despesas, as coisas que você tem que comprar, tudo isso, mas não necessariamente tem uma relação comercial, não te parece que isso é uma das coisas que impulsionaram esses festivales, porque eram coisas feitas muito mais com base na amizade, não necessariamente com base em... Sim, eu acho que isso é muito importante o que você disse, porque eu acho que a natureza dos festivales, ao menos como eu os vivi desde os 90 até agora, atualmente, é esta base de conhecimento mutuo, de intercambio, de respeito também. Então, muitas vezes os aspectos financeiros passam a um segundo plano, em certa forma, é viver um certo mundo utópico, que a mim parece fantástico, porque é um mundo que não podemos experimentar em nenhuma outra área da vida, nem sequer do artes. Por tanto, nem sequer do artes. Então, por tanto, ter esta oportunidade, ter este nível de intercambio e de conhecimento e de respeito com grandes artistas e com artistas jovens que estão também começando, é muito significativo. Para mim, é uma das coisas que me impulsa a seguir organizando novos festivales, novos intercambios, novos projetos, porque é o que faz que não somente as obras que você pode fazer como artista tenham alguma relevância, mas também esses intercambios são a outra parte. Para mim, para o meu gosto, são tão importantes os uns como os outros. É a dizer, eu me sinto orguloso do trabalho que eu faço como artista, mas também me sinto talvez doblemente orguloso do trabalho que posso fazer como organizador e facilitador muitas vezes. Isso que Alexander fala de a possibilidade de conhecer outros espaços e outras situações, isso é exatamente uma das coisas mais interessantes dos festivales. Por exemplo, quando você vim com Nancy que foi para a performance que fizemos no Passo das Artes sabe que este espaço que tínhamos que era um sub solo por um 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 O passo ainda existe, mas não mais neste espaço, que era um espaço muito especial. Então, às vezes, são situações também que são muito precárias, que podem mudar muito depois. Então, talvez, quando você vai ao festival, você tem uma ambiguidade, que eu sempre penso, que é, ao mesmo tempo, um testemunho de uma situação, e, ao mesmo tempo, atuas como o performer, mas, ao mesmo tempo, também é o público. Você é o público dessa situação. Sim, exatamente. E isso também é muito relevante, porque, nos festivais, não só o importante é ter a oportunidade, o espaço e as condições de apresentar o seu trabalho, mas, além disso, é o espaço de conhecer outros artistas, de conhecer o seu trabalho, de conhecer como trabalham. Porque não somente é ir um dia a ver o trabalho terminado, mas é conhecer o processo também. E muitas vezes, em um festival, um termina por ser amigo dos artistas e ajudando-los na própria construção do seu trabalho, ajudando-los a resolver problemas. Mas, a mim, há tocado muitas vezes fazer isso em festivais de diferentes lugares do mundo, e é uma experiência que é muito enriquecedora, porque, além disso, se criam vínculos com esses artistas que, depois, se mantêm no tempo. Sim. E isso pode comprovar, por exemplo, estivemos em 2018 representando ao Brasil em Riab e tudo isso. Isso é bom. São coisas que se mantêm por muitos anos, são tão infímeras e, ao mesmo tempo, se mantêm muitos anos. E há outra coisa interessante, que sabe que, em congresso, muitas vezes, você vai apresentar um paper em congresso, e só fala e depois, às vezes, nem sequer continuas para ver os outros, e tudo isso acontece em festivais. Em festivais, todos estão juntos todo o tempo, há sempre esta comensalidade, esta... Sim, totalmente. Isso foi uma coisa que nós aprendemos também, inclusive fazemos esse encontro depois, no final, com o jantar, com todos. Claro. Uma confraternização, porque isso é muito importante, porque é exatamente por isso que falava, que é esta conexão. Bom, agora estás... Quando nós fomos, tu fizeste uma edição especial de Perfolink, que se chamava Collaborate. Collaborate, exacto. Bom, esse festival foi bem interessante para nós, porque era um experimento que queríamos fazer há tempo, e era um pouco baseado nesse mesmo princípio que estamos falando, de que, naturalmente, nos festivais se criam essas colaborações, se criam esses conhecimentos mutuos entre diferentes artistas, que muitas vezes se traduzem em projetos posteriores entre eles. Então, nós dijimos, por que não fazer isso agora mesmo, no mesmo festival? Por que não, de alguma maneira, forçar um pouco essa criação de colaborações, que podem resultar em um trabalho que não é algo que é conhecido para esses artistas. Mas pode ser super interessante para nós, como espectadores, ver como esses dois artistas, que são muito diferentes, que trabalham de maneira diferente, que vêm de regiões diferentes do mundo, podem construir, em pouco tempo, durante uma semana talvez, um trabalho novo, e esse trabalho novo pode ser completamente refrescante de ver também para nós, como uma novidade interessante. Sim, isso é muito interessante, mas agora esta ideia de colaboração ainda não continua ainda? Aún não continua, sim. Bom, tenho notícias sobre isso, porque estamos, neste momento, produzindo uma nova série. Este colaborador vai se transformar em uma série que vamos fazer com dois convidados do mundo. e vamos dar um tempo de aproximadamente duas ou três semanas de fazer encontros. Vamos fazer online por razões de pandemia. Sim. E se vão apresentar esses trabalhos em colaboração. Vamos partir com dois artistas internacionais. Inclusive, eu ia perguntar-te como se faz agora que não podemos estar em presença física? Você está trabalhando com conexões online. Como se faz? Bom, foi um desafio bem interessante fazer isso. E, obviamente, muito complexo porque é aprender a existir em um espaço que, para mim, é um espaço de não espaço. É como se dizemos, nós vamos ficar com o tempo da performance, mas vamos tirar o espaço. Então, esta existência em este espaço virtual se transformou em conhecer um funcionamento dentro de um espaço absolutamente desconocido para todos os artistas. E foi muito desafiante para muitos artistas. Al ponto de que alguns artistas decidiram, eu não vou fazer nunca um trabalho online. Não quero... Não quero... Não quero em os trabalhos online. Algunos artistas foram bastante definitivos com isso. E outros artistas foram simplesmente enfrentados ao fenômeno como dizendo, vou tentar aprender como fazer algo com isso. Então, foi um fenômeno bem interessante de descobrir para mim. Nós estávamos fazendo uma série de festivales que começaram em 2017 que se chamavam Cuerpas. Era centrado no trabalho de mulheres de distintas regiones do mundo, com distintas motivações. Mais feministas, menos feministas. Então, estávamos fazendo esta série durante vários anos e, em 2019, tínhamos uma versão de Cuerpas que vai ser mais internacional, com representantes de diferentes lugares do mundo. E a decidimos fazer duas partes. A primeira metade vai ser em novembro de 2019 e a segunda metade vai ser em março de 2020. Sem embargo, em março de 2020 nos confrontamos com uma pandemia. Sim. Então, o mundo mudou e mudou todas as condições, mudou tudo o que podíamos imaginar. Então, nos enfrentamos com a possibilidade de como fazer o que temos que fazer. Porque tínhamos as convidadas de todo o mundo. Tínhamos até o presuposto para concluir esse festival. Então, nos vimos forzados a ter que fazer um festival online. Eu estive revisando muito do material que havia feito online até o momento. Mas, na maior parte, estavam sendo convidados para enviar um vídeo de uma performance. É a dizer, eu coloco minha câmera, faço minha performance e envio o vídeo. Mas eu me neguei sistematicamente a fazer isso de essa maneira. Porque, primeiro que nada, podemos tirar ao espectador e ao artista a possibilidade de que seja em vivo, de que seja real, no mesmo momento que estamos vendo. Então, decidimos organizar um festival utilizando uma plataforma de webinar, como se chama agora, de maneira que os espectadores estivessem conectados, podiam falar via chat com os artistas, dar suas opiniões, ou seja, os artistas poderiam apresentar seus trabalhos executados em vivo. Ou seja, as performances iriam acontecer exatamente assim, em vivo. E, bom, tivemos a grande sorte também de contar nesse festival com uma das artistas legendárias da performance, Linda Montano, uma artista histórica, uma artista histórica da performance, não é certo? E ela estava disposta a fazer uma performance duracional online. E isso foi também, para mim, um descobrimento impressionante, porque já fazer uma performance online, em vivo, de uma duração pequena, era bastante desafiante, mas fazer, também, duracional. Ela propôs fazer um trabalho de três horas, e foi muito interessante trabalhar com ela na elaboração dessa performance, e, além disso, o fenômeno que se produjo no festival é que nós sabemos que nas performances duracionais, os espectadores que estão no mesmo lugar, os espectadores presenciales, podem ir vendo alguns minutos da performance, depois se vão, voltam, tem uma circulação de espectadores, e isso é o normal que nós conhecemos nas performances duracionais. Mas, sem embargo, essas performances duracionais que nós apresentamos em Cuerpas resultaram ser o contrário. A gente se quedou vendo durante as três horas que durava a performance da Linda Montano. Então, é um fenômeno como inverso. Sim. É muito interessante isso de descobrir. E há uma coisa nisso que é muito curiosa, que nós pensamos antes, por suposto, que é possível gravar, o gravar de todas as situações. Então, o festival se prolonga em tempo, porque se pode ver depois tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, há na história da performance toda uma vertente, todo um caminho de teleperformance. Inclusive Renato Cohen, quando, no ano que morreu, estava escrevendo sobre isso em 2003, e ele mesmo havia feito uma coisa que é um pouco como, aqui no Brasil, há, como se chama, este Big Brother, este programa que existe ainda. E Renato fez em um edificio de São Paulo, que se chama Casa das Rosas, em esta época, em 1999, uma duração com vários artistas que se quedou por vários dias, e que se transmitia. Como se pode imaginar, nesta época, por internet, era uma situação muito complexa, porque não tínhamos esse tipo de transmissão como temos hoje. Então, tenho pensado muito sobre como agora temos que aprender com essa vertente também, da performance online. Online. Sim, totalmente. Porque... Porque essa era uma tendência muito forte nos anos 90, e depois... De fato, eu queria... Queria... Rescatar um pouco o que tu dizes, e é verdade, tivemos um momento de bastante intensidade até os finales dos anos 90, em particular, isto foi como o momento pre-millenium, onde se falava muito de que a performance ia passar a ser somente com telepresença, sim, sim. De mais está dizer que, por exemplo, já desde o começo dos anos 90, por exemplo, Orlan havia feito estas operações que se transmitiam via satélite. Exacto. Estelar também estava fazendo investigações com telepresença desde... En PinkBody. ... En PinkBody, por exemplo, claro. Pero, sin embargo, tudo isto quedou como como uma espécie de de corriente que ia muito orientada ao cambio de milenio e tudo o que ia passar aí. Mas depois, se enfriou bastante. Eu participo em um par de eventos que se transmitiam também em vivo online há muito tempo atrás, é a começo do 2000, mas, sem embargo, depois a ninguém le voltou a interesar o assunto muito. Então, agora a pandemia nos obrigou. Já não temos... não temos excusa. Tinha que ser assim ou nada, simplesmente. Então, de alguma forma, esta... esta espécie de mala suerte de viver uma pandemia nos obrigou também a abrir esta nova ventana que, em meu caso personal, eu presentei há um tempo um trabalho em um festival que há nos Estados Unidos que se chama... é um festival de performance em Salt Lake City e todas as performances que se apresentavam eram em vivo também online. Então, fiz meu primeiro trabalho online nesse festival agora, recentemente. Isso foi em abril. E a próxima semana tenho uma nova participação no Festival Transart de Europa que se faz em Hungrí e Eslováquia. e também vai ser uma... uma performance online. Então, também... também... me enfrentou... me enfrentou... me enfrentou... está passando muito... está passando muito... está passando muito, sim. temos... não temos visto enfrentados a esta obrigação porque... simplesmente nesta época eu... todas as invitações que estou tendo a festivales últimamente são somente online. Então, também é uma obrigação, não podemos negar. mas... também, ao mesmo tempo... se abriu uma nova problemática em torno a o que é um trabalho online. E eu, próximamente, vou começar um trabalho que estou fazendo com alunos de construção de performance online porque, basicamente, para mim, a performance online não é somente que fazemos uma performance como sempre frente a uma câmera. Sim. Para mim, implica o entendimento do fenômeno porque estamos vivendo um espaço que já não é espaço. Claro. Estamos vivendo... Que é flex. Não? Exato. Um espaço bidimensional. Bidimensional. Uma ilusão de profundidade. Tudo isso. Com a ilusão e, por tanto, com a fantasia desta ilusão que também pode ser manipulada. Sim. Podemos jogar com muitos fenômenos distintos que jamais poderíamos fazer frente a um grupo de espectadores em vivo, presencialmente. Então, também, abre uma possibilidade como de ordem ontológico a performance, sinto eu. E isso, para mim, é o mais interessante. Sim. O que é mais interessante visto últimamente é uma veterana, muito mais que nós, que é Laurie Anderson, que está comemorando seu aniversário de Big Science. Ela fez performances com o Snapchat, usando uma modificação da fase. tudo isso. Então, ela já percebeu que este cambio, não? Sim. E a extensão, a profundidade. Eu acho que isto é... O grande artista de performance, depois se dá conta dos mudanços que estão se passando, procura uma nova situação, que ainda se afimera também, porque tudo vai se mudar novamente, e em algum momento haverá incluso uma gana de presença. De presença. que vai ser muito forte, então, tudo isso é um processo. Agora, Alexandre, eu sei que você tem aqui a apresentação de Perfolink, que estou agora adicionando, para que fales um pouco sobre o site de Perfolink, que está na internet, que vamos colocar na explicação do vídeo, mas também a plataforma e tudo que representa, fala um pouco sobre isto, sobre esta linda história. Sim, por supuesto. Bom, nós no site de Perfolink, além de apresentar os festivais que estamos fazendo, que normalmente, por exemplo, o que estamos fazendo ultimamente são esses festivais online. Acabamos de fazer um há muito poucos dias, e tivemos Cuerpas, o ano passado, que foi a finales de outubro, comienzo de noviembre. E, como tu mencionabas, agora os festivais estão ficando documentados diretamente. Então, também, isso é um mudança na forma de ver os festivais. Nós temos como forma de trabalho duas entradas ao festival. Por exemplo, nesses festivais que acabamos de fazer, nós invitamos aos espectadores a que se conectem na plataforma que estamos tenendo, que é uma plataforma de webinars onde podem interactuar com nós também e com os artistas, mas, simultaneamente, se está transmitindo por o canal YouTube que nós temos em Perfolink. Por tanto, posteriormente, nos quedan estes registros do festival. Por exemplo, este festival reciente que nós fizemos, tem... a documentação deste festival se vai fazendo simultaneamente. Por tanto, inmediatamente nós nos quedamos também com este vídeo do que aconteceu no que aconteceu neste festival em particular. Então, também tem a vantagem de que são acessíveis os festivales não somente para o momento que está acontecendo, que para mim, para o meu gosto, é o mais interessante que pode ocorrer, porque aí nós vemos os artistas na mesma dinâmica que nós nos vemos em um espaço físico. Vemos a energia que têm, a adrenalina de apresentar o trabalho, mas também, para quem se perde, tem a oportunidade, por exemplo, de ver o trabalho que apresentou Linda Montano em nosso festival, que é um artista extraordinário, que teve a maravilhosa gentileza de querer apresentar um festival com nós. E foi uma performance muito intensa, porque ela trabalhou em particular com uma forma de relacioná-los a partir de certos gestos. que ela pediu, por exemplo, para reir ou para chorar. então, se criava também esta interação com esses... É muito interessante, porque sempre se diz que a risa, por exemplo, é contagiosa, não? Claro. se um começa, tudo faz, também, é chorar, não? Claro. Então, ela estava trabalhando, em particular, com esta dinâmica de... 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 interactuar e gerar estes... estes... cruzes distintos com diferentes pessoas também. Estas pessoas eram... são artistas também de Perfolim, que... que quisieron participar, porque realmente esta invitação estava aberta. E... qualquer um dos que estavam assistindo à performance de elas, poderiam haver... haver dito, eu quero participar, e poderiam haver participado. Então, também estava esse... 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 esse factor de... de... de la cercanía, de la cercanía com os espectadores, que... que também é muito interessante. Mas também, desde os dois extremos. Por exemplo, aqui está, em... zona de... quando já não é a risa, mas que é o chorto. Então, também... também, moviéndose entre... entre ambas... entre ambas emoções. Isto torna compreensível por que as pessoas se quedaram por que as três horas três horas, exacto. Porque realmente é um estado muito profundo também que ela nos transmitiu e nos deixou com esta documentação extraordinária que nos permite evocá-lo em qualquer momento. Bom, eu queria também falar um pouco de que neste sitio nós também temos a possibilidade de investigar a diferentes artistas. Nós temos ido recopilando aqui todas as atividades que fazemos. Esta é a versão em espanhol que estou vendo. Também se pode consultar em inglês. Por exemplo, do Festival Cuerpas que nós fizemos recentemente, eu posso revisar também as edições anteriores que teve esta série de festivales Cuerpas. Então, também é interessante aqui porque tem a possibilidade de que se podam explorar estes trabalhos anteriores. as memórias. As memórias. As memórias, que se vão construindo há um trabalho eu tive a oportunidade de conhecer a ela, conhecer a sua trabalho na performance Art Week de Venecia. E ela participou nesta muestra também, em uma performance duracional. Eu ainda não conheço porque há muitos artistas que se vão de Brasil e ainda não fazem performance aqui, mas começam a fazer fora. Sim, sim, por supuesto. Então, bom, aqui o interessante que quero mostrar é que também nós temos ido juntando este material e este material vai seguir aí como memória, como tu dicas, durante... Este é um artista finlandês muito interessante, se chama Sala Vale e seu trabalho tem uma dimensão bem particular de interação com os objetos, enfim. Me lembro um pouco do trabalho de Yeki Trinx. Sim, sim, por suposto. Há uma certa conexão com Ike, que é algo bastante europeu também, podemos dizer, não é certo? Sim. Muito distinto das cercanías que têm os latino-americanos. Bom, nós temos ido aqui recopilando os festivais também e os festivais sempre estão disponíveis aqui, por exemplo, o mesmo Collaborate de 2014, onde vocês participaram e também temos aqui os trabalhos que apresentaram os artistas. aqui estamos nós também. Aqui estão vocês também. Algumas de as colaborações, porque como era Collaborate, por exemplo, eu fiz esta colaboração com Samira do Brasil também, que foi uma colaboração muito bonita, que para mim foi muito interessante, o que saiu hoje, era uma colaboração com muito pequena preparação também, então, isso também foi interessante como fenômeno. Bom, aparte de isto, nós temos recopilando artistas de todo o mundo que participaram com nós. Aqui nós temos os arquivos que contêm artistas de múltiples que estão agregando. Neste momento, já temos artistas de todo o mundo. Isso é incrível, porque é como se fosse um Emergency Index, mas sem essa característica de Emergency Index, que é um catálogo. Claro. E neste caso, é uma coisa viva, porque se produz... Claro, se vai construindo à medida que vamos fazendo os próximos festivais. Isso é interessante. E isso a mim me gosta muito, de que o vayamos construindo à medida que vamos fazendo novos festivais, simplesmente. Então, também isso lhe vai dando esta dimensão. Por exemplo, este é um trabalho de... Vou mostrar a Graciela Ovejero da Argentina e à medida que vão saindo, se vão agregando os festivais aqui em que ela participou. Ela participou em um recentemente, mas se participou em um seguinte, vai ter mais entrada. no festival. isso também é interessante como se foi construindo esta plataforma, que para nós tem o sentido de simplesmente dar a conhecer a esses artistas, encontrarnos aqui. Nós também agregamos aqui esta dimensão de busca, que dá, então eu posso colocar uma palavra, por exemplo, vou colocar a palavra FUEGO e quero ver que encontra os artistas que trabalham com o FUEGO. então isso também é interessante e aqui podemos ver, por exemplo, quero ver esta artista que disse que teve um trabalho com o FUEGO e aqui podemos ver o que fez com o FUEGO. Então, também está essa dimensão como de investigação que também nos interessa a nós, como apoiar a possibilidade de ir aprendendo, ir aprendendo na medida que vamos que vamos fazendo. Sabes que isso é algo que também existe naturalmente em outros festivais. Então, isso nos coloca uma outra questão também que tem que ver com a pandemia e tudo isso, que é esta imensa rede que se pone por exemplo. Ignacio, há muitos anos começou este trabalho incrível de perfolismo, de perfolismo, não, de... Performanceologia. Performanceologia. Que era era em um tempo inicial era o que havia, o que tínhamos como como para ser uma rede. Isso hoje, e me acuerda que em esta época por volta de 2009, 2010, se dizia, bueno, há uns 400 festivais por o mundo. agora, agora podemos falar de millares, de millões de festivais que fazem. Então, isto é uma... Se pensas, por exemplo, que há em cada cidade, como Santiago, há um festival que faz uma plataforma como esta, pensas em todas as relações possíveis entre as plataformas, então, temos um acontecimento histórico muito importante. Sim, por suposto. Sim, é muito interessante isso. Há algumas organizações que, agora, recentemente, por exemplo, nos invitaram a nosa em Perfilink a colaborar com Galeria Grace, recentemente, que decidiu fazer também uma espécie de conexão entre as distintas organizações do mundo, e, recentemente, recebiu uma invitação para ser parte de uma rede de redes de festivales, e, próximamente, vamos começar a replicar o conteúdo que se está publicando em um site em diferentes regiones do mundo. Então, por exemplo, esta rede vai partir com organizações em México, em Eslovaquia, em Hong Kong, vamos, até nós, e vamos começar também a poblar essa rede para dar um pouco mais de conhecimento do que estamos fazendo, basicamente. Isso é incrível, porque, inclusive, eu falava com o Kras ainda pouco antes de falarmos aqui sobre o que temos, por que não prestávamos tanta atenção a esta parte de internet nessa época, mas me dizia ela que já tem todos os arquivos, tudo isso ainda temos. Então, isso todo se convierte em um material histórico que se pode cruzar níper links por todo o mundo, todo o mundo, é um testimonio de uma época também, e tudo isso, então, isso é muito interessante, o caráter planetário de performance, que é uma coisa que às vezes falo com meus alunos, que falam, bom, há performances regionales, coisas, por exemplo, do povo de performance de cultura, que fala de acontecimentos folclóricos, e tudo isso, mas há uma dimensão planetária de performance que faz que coisas que são feitas, por exemplo, em Santiago, também as encontras, nunca me esqueci de quando me foi no mês da performance em Berlim, que encontrei algumas situações que são muito semelhantes das que encontrei em Santiago, que encontrei em outros lugares, então, isso é uma ideia que está incluso no fundo deste problema, que é esta comunidade internacional. Sim, totalmente, eu acho que o interessante que surgiu através de todos estes intercâmbios é basicamente o entendimento de que temos esta comunidade global, e isso é uma comunidade global que existe há bastante tempo, mas cada vez se foi manifestando de maneira muito mais clara, sinto eu. e com a pandemia obviamente nos vimos forzados a tratar de reencontrarnos de uma maneira distinta e a maneira foi talvez conhecermos mais, ter contactos mais cercanos com os artistas, ou retomar projetos antigos, por exemplo, me lembro de Marcio Carvalho que estava fazendo o Microsoft performance que poderia agora era o momento de recuperar esta história mundial, totalmente, muitos projetos que quedaram detenidos por recursos por distintos motivos agora se han empezado como a reactivar e isso me parece fantástico também como como volver a tener esta esperança na performance se tu queres que para mim é uma motivação muito forte também para seguir fazendo mais intercâmbios mais conhecimentos com distintos lugares nós temos dado a prioridade a Latinoamérica em geral mas também com outras regiones do mundo foi bem interessante por exemplo nós recentemente no festival Cuerpas Online que fizemos por primeira vez nos conectamos com gente de Hong Kong e a cena de Hong Kong é uma cena muito viva muito viva em performance por razões políticas em primeiro lugar em México já falaram muito disso e agora em México eu escutei em 2014 mas agora com esta questão política também que há e penso também em China que são festivais que às vezes são longíssimos que se fazem muitas coisas então esta é uma conexão também bom os mudanços havia no Brasil uma história que seguia junto com a internacionalização do Brasil mas como falamos no início a América Latina tem estes reveses estes voltas estes cambios muito repentinos então agora estamos em um momento muito terríveis não só por pandemia mas também por todos os absurdos que estamos vivendo de modo general e em particular no Brasil que está atualmente em uma situação que é uma das peores depois de Índia países de pandemia então tudo isso interrompe processos que são processos muito ricos de colaboração tudo isso mas devemos desoperar não passarão então vamos ver se em breve olha Alexandre tem mais coisas para falar de esta plataforma de Pefolink que gostaria de destacar de falar bom nós basicamente o que mostramos é o que temos público a plataforma nós como comentamos vamos a seguir fazendo outros eventos online que ainda não estão publicados como notícias eu visto outro dia que estábamos preparando este Pefolink de este ano como está isso que já se passou o que acontece é que encontramos um modelo distinto de producir os festivales agora porque normalmente nós fazemos um festival ao ano a vezes fizemos dois festivales ao ano pero agora com esta dinâmica de festivales online estamos fazendo eventos mais recurrentes então por exemplo no ano passado começamos com este festival corpas online e agora nós acabamos de fazer este cuerpo distante claro e próximamente vamos a empezar por ejemplo tenemos en próximo mês vamos a tener um festival organizado por Paola Pacie en México que ella é asociada a Perfolim pero de México então ela vai desenvolver um festival mexicano de Perfolim com mulheres de distintas generaciones que nós também vamos publicar por a mesma plataforma e vamos a começar a desenvolver estes projetos ao longo do ano com muitos mais eventos mais recurrentes e mais seguidos por exemplo o que te comentaba antes que vamos a fazer este projeto de colaboración entre dois artistas importantes do mundo que se van a presentar uma vez ao mês com um trabalho colaborativo vamos a começar com Marilyn Narsen e Miriam Laplante de Black Market também então elas vão fazer uma colaboração e apresentar uma performance duracional mas online uma vai estar na Itália e a outra vai estar em Boston Isso é muito interessante vai ser muito interessante ver isso sim e é muito novo porque agora tira partido toma partido de a própria situação de a própria situação é muito interessante muito interessante vamos a seguir operando a partir desta lógica que temos que aceitar por obrigação por a pandemia mas sem embargo foi bem interessante descobrir a fenomenologia que tem detrás este fenômeno de distanciamento que se nos imposto mas também esta nova cercanía que a cercanía de poder fazer estes projetos também desde la casa de cada uno desde os lugares que nosotros temos também igualmente é interessante sim Alexander muito obrigado foi uma conversa muito interessante uma conversa muito boa foi boa primeiro porque retomamos nossos contactos que sempre estivamos lá sempre mas estávamos um pouco distantes e também para para pensamos para pensamos acho que este programa foi muito importante para pensar esta coisa que é muito sencilla de pensar uma colaboração internacional que pode parecer uma coisa muito complexa e é mas ao mesmo tempo é muito possível este é o mensagem que queria deixar sobre todo aos jovens que tenho também jovens estudiantes de performance que se pode fazer seus próprios festivais se pode invitar uns para os outros e isto é o que faz o processo se desabrachar cada vez mais então graças muitíssimo a tua paciência e tua gratitud de vir de acertar incluso meu portuguel que é muito difícil e muito claro também te digo que vamos esperar que breve podamos nos encontrar uma vez mais em Valparaíso em esta cidade tão bela quédate aí vou encerrar o programa para que nos falamos depois a todos que acompanharam este programa gravado como todos os demais então não sabemos quem estará assistindo a nós pero agradecemos a todos e os convidamos para o mês próximo uma vez mais estar conosco em Perforo Latino com mais um convidado de as Américas graças muitíssimo aqui é boas tardes porque estamos encerrando este programa que se vai a como se diz em Brasil que se vai a os aires portugues uma vez por mês o terceiro fevereiro às 15h graças muitíssimo graças Alexandre até a próxima graças por a invitação graças tchau tchau